Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Bem, galera, e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do Palmeiras. Hoje, tanto assim, os torcedores rivais, hoje o futebol é muito globalizado. Então, querendo ou não, todo mundo acaba com... Quem gosta de futebol acaba consumindo conteúdos até de outros clubes e às vezes se interessando também, ficando bem ligado ali nas movimentações dos rivais. E o que eu vou trazer aqui hoje é uma discussão rápida a respeito do Palmeiras. O Palmeiras, ele está falindo. O Palmeiras, ele depende da Clefisa. O Palmeiras, ele se tornou uma pseudo, digamos assim, SAF. É um clube que no futuro vai virar uma SAF. Então, algumas questões que eu coloquei aqui hoje. E eu assisti um vídeo lá do meu amigo Fernando Gil. Ele fez um vídeo parecido também com aquela informação dos 68 milhões da dívida do Palmeiras com a Clefisa. E assim, alguns pontos, até que ele colocou ali, vem até um pouco o encontro desse vídeo aqui. Eu separei algumas coisas para falar. Não é um vídeo resposta, viu, pessoal? Isso aqui é apenas as informações que a gente tem hoje de dentro do Palmeiras. É justamente para a gente poder esclarecer o que está acontecendo. Por que o Palmeiras não contrata? Qual o posicionamento da gestão do Palmeiras em relação a isso? É dinheiro que entra do Palmeiras e a gente não consegue enxergar? Então, a nossa ideia aqui hoje é fazer essa discussão. Convido você também a participar desse debate. Independente de você ser palmeirense ou um rival, flamenguista, corintiano, cara, coloca aí nas opiniões. Mas o seu ponto de vista em relação a isso, também colocar algum ponto que você acha interessante que agregue também valor à nossa opinião aqui. Então, vamos lá, pessoal. Como que eu vejo a gestão do Palmeiras hoje? Neto, a gestão do Palmeiras hoje, ela te preocupa? No campo financeiro, ela não me preocupa. Por quê? Porque eu vejo uma gestão financeira muito responsável. Ah, e você já fala assim, ah, peraí. É, mano, é uma gestão financeira responsável. A gente não pode negar isso. Ah, mas por que essa gestão financeira é responsável? Fernando Gil até falou isso lá no vídeo dele. Ah, porque a Leila, hoje ela é presidente do Palmeiras, e ela também é dona da principal patrocinadora do Palmeiras. Então, o que ela quer ver primeiro? Ela quer primeiro ver as contas e os empréstimos dela pagos. E por um lado, isso é ruim. Esportivamente falando, o nosso clube fica parado. Não vem movimentações de reforços. Por quê? Porque é a parte mais onerosa do clube. O jogador é a parte mais cara de um clube. É o ativo que custa mais caro. Então, quando a gente tem essa organização, esse modelo financeiro, onde a presidente do clube é também a principal patrocinadora do Palmeiras, ela vai querer fazer o quê? Ela vai querer deixar o clube com balanço positivo, para que a empresa dela também fique com o mesmo balanço positivo. E, cara, a partir daí a gente tem duas projeções. Uma negativa, porque o nosso clube fica parado. Só que outra é positiva, porque mantém o nosso balanço financeiro. Antes, manter o balanço financeiro positivo do que investir em jogador mal investido, como já aconteceu, inclusive, nessa gestão no ano passado. O Palmeiras gastou quase 100 pila em jogadores que não renderam, não trouxeram resultado. Entendeu? Então, assim, cara, às vezes eu prefiro até deixar do jeito que está e a gente ficar financeiramente organizado, paga a dívida que tem que pagar, resolve essa Paranauê logo, do que ficar onerando o clube com peças e jogadores que não vão virar nada. E a gente já viu que a atual gestão e análise e diretoria de mercado do Palmeiras, cara, sinto muito. Eles não sabem analisar jogador. Eles não sabem analisar mercado. Então, se for para trazer o que trouxe na temporada passada, em 2022, não traga, tá bom? Continua aí do jeito que está mesmo. Para quem é palmeirense, quem já viveu avalanches, quem já caiu duas vezes na Série B, muito próximas uma da outra, inclusive, um ano com título ali paulista, com título ali, tipo, de menos expressão, não vai matar ninguém. Esse ponto que eu coloco aqui. Então, a gestão financeira que ela faz, ela é responsável por causa disso. A empresa dela está nessa simbiose entre Palmeiras e Crefisa. Aí surge o seguinte questionamento. Hoje o Palmeiras depende do dinheiro da Crefisa? Não. Não. Hoje não depende, galera. Tipo assim, o dinheiro que nós temos hoje da patrocinadora Crefisa, ela representa cerca ali de 20%, e talvez esteja já até menos que isso, da receita do clube como um todo. A receita do Palmeiras hoje, ela vem de uma maneira de 360. E é justamente esse investimento em base, time feminino, nas competições ganhas, que faz com que o Palmeiras acumule essas receitas. Tem também receita ali de estádio, tem receita dos produtos, tem receita dos tours, dos passeios que acontecem no Allianz Parque. Inclusive, eu participei de um semana passada, muito bem organizado e muito movimentado, por sinal. E tem toda hora, de hora em hora, tem isso acontecendo lá. Quando o Palmeiras não tem jogo, não tem competições, mas o Allianz Parque ele funciona. Ah, Neto, mas você tem o contrato com a W Torre. Cara, o contrato com a W Torre é algo que a gente já sabia que ia acontecer. E foi a maneira que se encontrou de se modernizar. Eu prefiro ter uma arena moderna hoje, e que gera de bilheteria, o que o Palmeiras gera, e que a arena ajuda nessa alavancagem também, do que ficar com o estádio ultrapassado. Não que o Palestra da Itália fosse ruim, mas ele ficaria atrás dos moldes, do padrão hoje de estádio que a gente tem. Então, assim, pessoal, a gestão da Leila, eu não acho ela uma gestão irresponsável no quesito financeiro. Mas competitivo, esportivo, esportivamente falando, ela se mostra uma gestão que está muito apoiada nas gestões anteriores. Cara, se a Crefisa hoje cortar o patrocínio com o Palmeiras, mano, não vai demorar para que outra empresa investe. Eu posso dar o exemplo da CIMED. O dono da CIMED investe já no clube feminino. É palmeirense roxo. Aquele cara, quando ele fala do Palmeiras, eu já vi algumas entrevistas dele, algumas coisas dele contando a história dele com o Palmeiras, o olho dele brilha. É diferente. Você tem medo? Você tem algum tipo de receio que o Palmeiras venha a falir? Não. Eu não acho que isso vai acontecer. Eu não acho que isso vai acontecer. Talvez se fosse numa gestão estilo Atlético Mineiro, que sai comprando jogador e peça a cara doidado, aí sim eu teria receio. Vamos lá, pessoal. O que que... Qual que é a principal empresa hoje da Leila? É o quê? É uma empresa financeira. Então, ela quer sair do Palmeiras trazendo liquidez, meu amigo. Trazendo lucro. Entendeu? Então, ela vai lá, paga a empresa dela, organiza as dívidas que a empresa dela e quando ela deixar a presidência do Palmeiras, ela deixa a presidência do Palmeiras no balanço positivo. É isso que ela quer. Por quê? Porque isso vai gerar um marketing. Ó, a presidente do Palmeiras, que é dona de uma financeira, que é a Crefisa, deixou o Palmeiras com balanço positivo depois de não sei quantos anos. É isso. Ah, o Palmeiras, ele tem uma estrutura de SAF? Não tem, porque o cargo da Leila é um cargo eletivo. E como todo o cargo eletivo, meu amigo, ele vai aparecer oposição e já está aparecendo. O pessoal lá de dentro dos conselhos já fala que já está começando a surgir, sim, uma oposição para a atual gestão do Palmeiras. Agora, virar uma SAF, falir, isso não vai acontecer com o Palmeiras. Porque hoje, o Palmeiras, ele está apoiado e estruturado em cima de algo muito maior do que é a Crefisa. A Crefisa, hoje, ela tem mais vantagem em patrocinar o Palmeiras do que o Palmeiras tendo vantagem em ter a Crefisa. Lá no passado, na era do Paulo Nobre, não, foi ao contrário. O Palmeiras se beneficiou, sim, muito dos empréstimos e da concessão feita com a Crefisa. Viabilizou a contratação de jogadores e peças importantes naquele momento de reestruturação. Hoje, já não mais. E a presidente do clube, sabendo disso, ela quer agilizar o dela. Mas isso não significa que a gente vai se tornar SAF, até porque não existe um endividamento progressivo do clube, muito pelo contrário. E também, a presidência, a gestão atual do Palmeiras se constrói a partir de estruturas em um cargo eletivo que tem oposição, que tem conselhos e que tem novos gestores que irão assumir o Palmeiras no futuro. É a mesma coisa do que você eleger ali um presidente, um governador. Ele não fez o trabalho bom ali aos quatro anos? Cara, vai surgir uma oposição pra ele, dali quatro anos vai ter a possibilidade de eleger alguma outra pessoa, algum outro gestor público que faça as coisas de uma maneira diferente ou pelo menos tente fazer. E é assim que vai acontecer. É isso daí, pessoal. Coloca as opiniões nos comentários. Forte abraço a todos. Valeu, falou.